E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, a gente tá aqui de volta com mais uma partida de Heroes Evolved. E desde a vez aqui eu tô com a Freya, mostrando pra vocês a Freya aqui. Eu tô num replay de uma partida minha na competitiva. E eu tô aqui um pouquinho pra falar... Eu tô aqui com ela mostrando essa replay. Pra falar um pouquinho dela. Pra falar um pouquinho da build que eu tô usando com ela na competitiva. E falar um pouquinho dessa champ aqui, que ela tá muito forte, cara. É uma das minhas preferidas. Ela é a mais nova depois agora do tanque que saiu. E cara, que campeã forte, mano. Que campeã top. Eu tô trazendo ela aqui pra vocês com esse replay, que é pra vocês terem um pouquinho. Nesse replay aqui, eu dei até uma instigada nela, vocês podem ver, nessa parte que eu morrei que eu quero ver o quanto que eu consigo aumentar de porrada atacando e recebendo recover de HP pelos meus ataques, entendeu? Que meus ataques sugam HP, no caso. Por causa dos itens e por causa da build que eu fiz, dos meus grifos e das minhas joias. Enfim. Vamos começar, então. Eu acho que o volume tá bom. Acho que tá bacana, sim. Vou deixar, sim, o volume deles. E vamos falar, vamos conversar, então. Beleza? Já deixa a peca o like aí pra dar aquela força, cara. Então, a build que eu uso com ela, vocês podem ver o que vai se mostrando aí embaixo, aí depois. Ela vai se montando aí. Aos pouquinhos, ela vai sendo feita. E daí vocês vão vendo. Depois eu falo rapidamente um pouquinho de cada item. No finalzinho ali eu falo um pouquinho de cada item pra vocês, o que eles fazem, beleza? Pra ela é muito bom. Pra personagem à distância é muito bom. Se você combinar com os glifos e com as joias que eu uso, é muito bom. Depois, se vocês quiserem, vocês deixem um comentário que eu faço um vídeo falando dos glifos e das joias. Opa, foi mal aí, galera. Eu faço um vídeo falando dos glifos e das joias que eu uso pra personagem, né? Que é a carregadora e a distância. E então, bora lá. Eu tô começando com a botinha ali, galera. Pra aquela velocidade de movimento e ela dá velocidade de ataque também. Já meti a garrinha pra dar dano também. Nessa parte aí. Vocês podem ver que quanto mais eu ataco, mais o meu HP tá subindo ali com ela. Isso é por causa da minha build, das minhas joias. E por causa dos itens que eu vou começar a comprar, vocês vão ver que quanto mais eu ataco, mais sobe. Então, qual é a ideia aqui, cara? Como você ataca e você recebe HP de volta pelo teu ataque, quanto mais ataque você der, mais HP você vai subir. Então, quanto mais rápido você atacar, mais rápido o teu HP vai subir e menos as chances de morrer você tem. É claro que no começo da partida tu não tem como atacar tão rápido assim. Mas conforme você vai pegando os itens, quanto mais rápido você atacar, menos tu vai morrer, cara. Ó, pode ver que eu levei... Aí foi double kill aí, ó. Levei os dois ali, vocês podem ver que eu não morri. Claro que a torre me ajudou, cara. Mas vocês viram o tantinho de HP que eu fiquei hoje? O WhatsApp tá chato hoje. Vocês podem ver o tantinho que eu fiquei de HP ali, tá ligado? Foi uma coisinha de nada. Mas assim eu consegui levar e eu não morri porque atacando eu tava recebendo nem que seja um de HP. Já tava me salvando. Entendeu? Agora no começo é pouquinho porque tá recém fazendo a build aí. Mas conforme você vai rodando o jogo aqui, vocês vão ver como é que vai ficar, beleza? E cara, eu acho que daqui uns dias eles vão nerfar um pouco a Freira, cara. Porque, cara, ela tá muito forte, cara. Esse ataque aí que eu lancei agora que ela pega e joga a lança dela tá dando muito dano, cara. No começo da partida aí se tu acertar no champ ali uns três desses, que não seja um tanque, tá ligado? Um campeão, corpo a corpo também, um mago. Se tu acertar uns três desses daí, cara, sem eles recuperar a HP, você consegue matar eles de boa, cara. Só com esses três hits dela no comecinho ali. Porque tu tá dando muito dano mesmo, cara. Se tu tiver com uma build bacana, tu consegue levar um tanque com a build formada também sozinho, cara. Solar um tanque sozinho. Ou levar até dois que tá te batendo, tu consegue levar. Ela tá muito forte mesmo, cara. E recomendo muito jogar com ela na ranqueada, cara. Se tu não joga com ela, cara, começa a jogar com ela, aprende a jogar com ela, monta uma build bacana com ela, pode pegar essa build que eu tô fazendo aí que ela é muito, muito boa. Agora acho que eu tomei na bunda aí, ó. Acho que agora eu apanho. Não, ainda vou levar o tanque. Levei o tanque, mas vou morrer. Esse champ aí, é o Lupus o nome dele, eu acho que é o Lobo. Cara, ele é muito bom também. Se eu souber jogar com ele, já era. Mas enfim, igual eu tava falando, cara, ela tá muito forte, com certeza ela vai ser nerfada, cara. Se ela não for nerfada, é melhor pra quem joga com ela. Mas eu particularmente gosto de jogar com ela, mas é complicado, cara. Porque se tu tá ali na mídia ali, ou top, ou boot, se tu tá sozinho ali, se você tá sozinho, contra uma freia do outro lado, cara, se ela te acerta os golpes, ela te atrapalha muito. Porque tu vai ter que recuperar o HP de alguma forma. Então, ou tu vai usar a tua skill ali, que tu tem ali, tua habilidade que ela recupera o HP, mas aquela ali, ela demora um minuto pra voltar, se eu não me engano. Então, uma hora ou outra, tu vai ter que voltar pra base pra recuperar o HP. E voltando pra base, tu perde tempo pra upar. É tempo que tu não tá ganhando XP pra poder upar. Isso atrapalha muito, cara. Atrapalha muito. Então, isso da freia é uma coisa que atrapalha bastante, é muito boa, pra quem joga com ela. pra quem joga contra ela é chato. Vocês podem ver que na mídia ali, eu tô solando ali na mídia ali, levei o lupus antes, levei o tanque. Deixa eu até fechar, abaixar essa água aqui. Eu levei o lupus, levei o tanque e sozinho, cara. Olha esse ataque aí. Eu vou levar ele, olha o meu HP. Ele me ataque, olha o meu HP, subindo. Levei o tanque, solei o tanque sozinho. Ele me atacava e o meu HP voltava. Ele me atacava e o meu HP voltava. Agora, leva a torre. ali na mídia ali, levei totalmente praticamente sozinho. Tem uma freia do outro time, só que ela não era muito boa. Ela vai deitar, levou. E solei ela, ela não recebeu nenhum dano antes, nenhum hit do outro campeão que tava me ajudando. Agora vai o lupus. Ele ficou invisível, não matei. Agora foi. Foi, agora vai a outra. Ele tava com um pouco de lag a partida, cara. Vocês podem ver, ó, agora vem o tanque. Eu podia arriscar e levar o tanque também. O que vocês acham? Ó, olha ele usando tudo. Olha só, cara. Olha só, levei o tanque. Levei o tanque, mas daí meu HP ficou muito baixo e não tem como levar uma freia, né? Que nem eu te falei, ela veio ali, foi três hit que ela me deu com o Bando Caute e acabou isso comigo. Não tem mais freia. Então eu acho que ela vai nerfar. Então quanto não tá nerfando ela, quanto não nerfaram ela ainda, cara, aproveita pra jogar ranqueada com ela, cara. Eu ganhei seis partidas consecutivas, cara, jogando de freia. Seis consecutivas. Claro que o time conta muito, cara. Mas, cara, eu vou, ouso a dizer que freia carrega, cara. Freia consegue carregar uma partida aí matando, porque, olha, ela tá muito boa mesmo. Então com certeza ela vai ser nerfada. Eu acho que eles deixaram ela assim, porque é champ novo, daí pros outros comprarem. Mas com certeza ela vai ser nerfada. É quase previsto isso. Mas enfim, agora eu vou voltar pra vocês verem um pouquinho a build. Vocês podem ver o item que eu tô comprando ali. A velocidade de ataque ali já tá bem aumentada. Depois eu vou falar um pouquinho de cada item. Não vou focar nos itens agora, só pra vocês verem mesmo como é que eles estão se formando ali. Essa é uma build aqui que eu já vi até outro campeão usando, tá bom? Eu já vi outro campeão usando essa mesma build. Outra Freia jogando usando essa mesma build. Mas eu não fui campeão não, eu já usava já. Agora já era, a Freia já era ali. Morreu. O Lupus também já era. Então como vocês estão, podem ver aí, cara, essa partida aí também, contando que os outros, quem tava do time adversário, não jogava muito bem, né? Estava meio dormente. Mas mesmo assim, cara, é muito dano, cara. A Freia tá dando muito dano. Tá chato de jogar contra ela. Chato. E... E que nem eu tava te falando, cara. Aproveita então pra pegar ela agora e jogar com ela, tá bom? Esse esquema aí de você atacar rápido, cara, e conseguir voltar. Olha só, olha só meu HP subindo. Olha só. Pronto. Recuperei HP. Não precisa nem voltar pra base, cara, se eu quiser recuperar HP. Eu ataco ali os mobs ali da floresta ali, da jungle, e meu HP volta todo, cara. Sobe todo. Então tá muito... Essa build e esses glifos aí, nem um glifo, tá ligado? Mas a joia que eu tô usando tá muito forte. Ó, levei a Freia. Na verdade eu não levei, fiquei com boa coisa, mas olha só. Fui na Freia. Olha meu HP. Olha meu HP subindo. Olha só. Voltou meu HP tudo, cara. Agora o tanque. E eu ainda estiquei, cara. Eu fui assim na caruda, sabe? Eu falei assim, não, eu vou atacar, eu vou atacar o máximo ali, vou ver até onde ela vai aguentar atacando e recebendo HP. de volta. E cara, morri muito pouco, muito pouco, e matei muito com ela. Então foi muito bom. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da build. Eu vou só passar um pouquinho pra frente aqui. Vocês vão ver até o final da partida. Aqui eu já tô com... Vamos ver ali. 14 kills. 14 kills, morri quatro vezes, levei ali o cara. Esse daí é difícil de matar. Beleza? Passar mais pouquinho aqui. 18 kills. Acho que essa é a parte que a gente já ganha, já tá no finalzinho já. Olha só. Olha só isso, cara. Olha só isso. Praticamente todo mundo, cara. Todo mundo. ia ser quadro ali, cara, se o cara não tivesse pego. E já era. A minha build ali tá praticamente quase toda formada, cara. Acho que faltou um item só pra formar totalmente a build. Vocês estavam vendo ali meu HP que voltava a full ali. Quanto mais eu tacava, mais HP eu tinha. Vamos ver aqui. Acabou. 21 barra 4. Olha ali a buildzinha se vocês conseguem ver melhor, tá? Enfim, galera. Vou fazer um cortezinho rápido aqui e vou lá pra build pra vocês verem, beleza? Galera, aqui tá a build dela que eu tô usando atualmente. Em todas as partes eu tô usando essa build. Essa build tá muito boa, cara. Vamos começar aqui. Convite. Um salve aí pro Peter Angel. Agora não dá, cara. Depois a gente faz essa aí. Então, galera. Vamos começar aqui. A gente começa aqui com botas bélicas, cara. Que além de dar 10 de dano ela dá 25 de velocidade de ataque. E tem um atributo que é a velocidade de movimento aumentado pra mais 80, né? Ela é muito boa por causa disso. Por causa da velocidade de ataque e por causa do dano. A gente tem aqui a máscara diabólica que aumenta o nosso dano a nossa velocidade de ataque em nossa vida e dá mais 10 pra todos os atributos. E olha só aqui algo que é muito importante dessa máscara diabólica. É... Não acumulável roubo de vida física mais 20%. Então, presta atenção nisso, galera. Isso aqui é importante. Além de ela te dar mais de 250 de vida e 10 em todos os atributos ela te dá mais 20% de roubo de vida física. E ela também aumenta a tua velocidade de movimento... Ah... Ela aumenta a tua velocidade de movimento em 90. 90 barra 40. É... Ou seja... É... Dependendo ali para... Herói de corpo a corpo ela aumenta 90 e a distância ela aumenta 40. E reduz a velocidade de movimento do herói inimigo em 30%. Quando você ataca automaticamente a velocidade de movimento dele vai ser reduzida. Ou seja, para Herói de corpo a corpo... É... Para Herói de... Que atira a distância é bom também porque ele não vai conseguir fugir de ti. Tu vai atacar ele vai ser indo mais devagar e vai ser difícil ele sair do teu campo de visão. Então tu vai poder acertar ele e matar ele de longe. Tranquilamente. É... Então é isso. Isso além disso da vida e dos atributos ela ainda dá mais velocidade de ataque ou seja, vai ser mais 10 vai ser 35 de velocidade de ataque é... E dano vai ser 55 com esses todos os atributos mais 10. É... Então ela... É muito boa por causa disso pra ela. Então foca naquilo que eu falei pra vocês. Ela vai dar velocidade de ataque e vai ter também roubo de vida. Aqui a gente tem o punhal Igno Igno que te dá agilidade te dá mais 36 de ataque e mais 35 de velocidade de ataque. Foquei bastante na velocidade de ataque mesmo galera porque ela fica muito boa com isso. Tá bom? Cada ataque básico queima 60 de mana dos aulas e causa dano mágico. Isso aqui é muito bom cara. Parece que não mas isso aqui faz uma diferença tremenda. Tu queimar mana do adversário cara isso aqui ajuda muito e ela te dá velocidade de movimento mais 10% o que te ajuda na hora de perseguir teu inimigo. Isso aqui combado com as minhas joias cara aumenta bastante dá bastante diferença no começo da partida mesmo só com as joias dá diferença. Imagina depois que tu coloca essa build aqui que tu coloca esse punhal fica muito bom. Então aqui cara ela te dá ataque básico que vai queimar a mana dos adversários e causa dano mágico também em cima. Então obviamente eles vão fazer alguma defesa física quem é tanque principalmente ou quem é corpo a corpo. Com isso aqui vamos supor que tu tá numa partida que só tem dano que não tem nenhum dano mágico. Isso aqui vai dar um pouco de dano mágico já vai ser um corte na defesa de quem fez só dano físico ele dá pra dano físico entendeu? É muito bom. e ela queima mana de adversário ou seja existe o adversário sem mana ele não pode usar as habilidades tem adversário que não precisa de mana mas tem adversário como a freia ou como a fedra que precisa usar. Então vale a pena. Ele também faz mais algumas coisas aqui mas vocês podem ver depois. Vamos ver aqui o próximo canhão divino. Aumenta o teu dano em 100 e concede a cada ataque 20% de chance de causar dano crítico. Cara isso aqui combado com as joias maluco faz muita diferença. Isso aqui combado com as joias junto com as joias que eu tô usando aqui cara muda tudo na hora da partida. É quase é tipo de 10 vai dar 30 vai dar 40 é quase assim de 10 ataques 7 pode ser dano crítico. Entendeu? Então é muito bom. Vale muito a pena. E dano crítico aumentado em 250%. Básico. Aqui mais um daninho e aqui o que tá aqui o bom desse lança espinhenta aqui. 30% do dano de ataque e de habilidades físicas é convertido em dano integral. Ou seja 30% de todos os teus ataques seja ele de habilidade ou outras partidas ou outras coisas ele vai ser convertido em dano que vai entrar pro teu personagem pra cada dano que ele vai dar normal. Entendeu? Se você não usando as habilidades 30% de tudo junto vai ser voltado pra cada ataque normal que tu dá. Aí tu imagina aquela lança que ela joga lá que acaba com a vista assalha da vida do cara combado com 30% de todos os atributos que tem de todas as habilidades dela. Ou seja é muito dano maluco. E por final aqui a gente tem um punhal infernal dá 60% de dano e reduz a espera das habilidades em 10%. O limite em redução é de 40%. Reduz a armadura do alvo em 30% por 5 segundos pode acumular 3 vezes para reduzir 90% de armadura. O que acontece aqui cara? Reduzir a espera das habilidades em 10%. Deixar ela quase com o cooldown zerado de todas as habilidades. aquela habilidade que ela joga lança mesmo acho que fica em 3 segundos. Tu lança lança dá 2 ataques lança de novo quase não dá tempo quando o cara já vê já está morto tá ligado? E ela reduz a armadura do alvo em 30% de 5 segundos podendo acumular 3 vezes. Ou seja aí você consegue levar um tanque tranquilo com o dano que a freia tem tirando a armadura usando esse item aqui que dá ainda o dano mágico acabou cara é por isso que tu consegue levar um tanque de freia entendeu? De boas o tanque pode estar buildado que tu consegue levar o cara de freia e é esse esse é o último item que eu uso com ela essa é a build que eu fiz essa é a build que eu uso com ela é muito boa eu posso falar um pouquinho das minhas joias mas eu não quero estender muito esse vídeo então deixa nos comentários se vocês querem que eu fale das joias que eu uso e dos glifos que eu uso pra herói de distância eu acho que vale a pena você escombar as joias com essa build aqui fica muito boa ainda mais pra freia e outra recomendação usa freia usa freia na ranqueada que tu não vai se arrepender de jogar com ela ela é muito boa ela é muito boa mesmo e é isso eu queria mostrar só um pouquinho pra vocês passar um pouquinho da minha experiência de freia eu tô jogando bastante com ela agora eu tô gostando muito de jogar com ela e joga aí galera joga que vocês vão se arrepender de jogar com ela ela tá muito boa mesmo tá com dano fenomenal com certeza daqui a pouco ela vai ser nerfada não tem como é muito muito dano mesmo mas é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá bom se vocês quiserem deixem nos comentários que eu trago mais vídeos falando sobre mais personagens que eu jogo explicando algumas coisas deles falando um pouquinho das habilidades deles falando um pouquinho das minhas joias também que eu uso o que eu penso pra eu colocar tal joia pra que vai ser bom pra cada personagem e se você gostou comenta aí que eu trago beleza e é isso espero que vocês tenham gostado mesmo se inscreve se você não é inscrito no canal tá bom deixa aí só peca o like pra dar aquela força e é isso galera obrigado por ficar até o final tá bom vocês são os caras são as garotas tamo junto é nóis e falou tá bom tá bom Obrigado.